Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Boa Semente. Eu sou a Poliana Feitosa. E eu sou o Romulo Dias. E estamos aqui mais uma semana para compartilhar a Palavra de Deus com vocês aqui do canal. Quem estiver aqui assistindo a gente. É só terminar de compartilhar aqui no grupo. Avisando que estamos online. E já vamos aí aos comentários. Açossou. Oito e sete já estava aqui. Botou a paz, senhor, casal de professores e apoiadores. Venham com disposição para receber mais conhecimento. Muito bom, muito bom. Ó, Carlos Augusto e Matheus da Cruz. A paz do senhor, irmão. Um abraço a todos. Se eu não me engano, ele estava aqui semana passada também, né? É porque eu não gravo o nome, gente. Mas eu acho que ele estava sim. Você lembra, Romulo? Não sei, não me lembro não. Mas eu fiquei impressionado com o nome dele. Será que ele tem esses três nomes... Como é que fala? Nomes... Como é que fala? Composto? É, tipo... Não, quando eu falo o nome principal, não é? Tipo, fala que é o... É, acho que ela não me composta, não. É. Comenta aqui, Carlos. Se é você que estava aqui na aula passada, mas eu lembro, acho que era assim. Ó, ele pode ser chamado de Carlos, ou de Augusto, ou de Matheus. É muito bom isso. Pode, a pessoa... Poliana... Poliana também tem um nome grande também, Poliana. Inclusive, ela se casar, vai ficar ainda maior. Entendeu? Eu sou assim. Eu não abro o nome dela, ela não tem meu nome. Ela tem que ter meu nome. Eu já deixei isso bem claro pra ela. Comenta aí, pessoal, quem também tem nome grande. Eu tenho. Ó, a Ana Paula também. A Ana Paula Rodrigues de Medeiros está aí com a gente. A Ana de Medeiros. Rapaz, querido. Nossa apoiadora está aqui com a gente também. Muito obrigada, Ana Paula, por estar sempre aí com a gente. Ó, ele botou, não, Matheus é sobrenome. Que legal, Matheus é sobrenome. Nunca tinha ouvido o seu nome. É, eu já ouvi falar sobre isso, tipo, assim, alguém... Uma mulher com o sobrenome de Matheus, tipo, alguma coisa Matheus. É, não ouvi. Não vou ouvir, não, gente. Pra mim, essa é nova. Que legal, que legal. Mas comenta aí, Carlos, se é você que estava aqui na aula semana passada. Mas, pela foto, eu acho que é sim. Mas confirma aí pra ver se a minha memória está boa. O meu nome é muito pequenininho, gente. Estou falando aqui do seu nome. O meu nome é muito pequeno. Eu acho meu nome muito curto, muito direto. Seis nomes são... É, é Rômulo Soares Dias. Mas aí tem gente que é só, tipo, alguma coisa Santos. Alguma coisa Pereira. Tem gente que ainda é menor ainda. Mas, enfim. Só curiosidade. Por favor, pode continuar. Ah, meu Deus. É um dos... É um dos melhores que eu já conheci. Porque na minha família todo mundo tem nome... Tem nome grande, né? Tem nome, mas os quatro sobrenome aí... Então, a primeira vez que eu conheci um nome pequeno foi realmente o seu. Né? Então, vamos lá. Ó, o primeiro passo aqui da nossa live é agradecer aos nossos apoiadores que estão chegando cada vez mais. Tem crescido a galera pelo Pix, né? Eu acho que a galera acha mais fácil apoiar por lá. E aí você entra no grupo do WhatsApp e me encontra lá. Que aí você consegue fazer pelo Pix. A partir de cinco reais você vai receber o nosso material aqui da live. Tanto os esmaios quanto o material didático. Eu envio na quinta-feira. Que tem o plano de aula, questionário, dinâmica. Bastante coisas legais pra você aplicar na sua aula. Não só na sua aula. Eu sei que muita gente aqui que nos acompanha no canal também é líder de jovens. Então, tem dinâmicas aí que você pode acabar desempenhando em uma reunião. Ou um ensaio, algo do tipo. Pra quebrar o gelo, de fato. E aí, né? Trazer, assim, um entrosamento entre as pessoas do grupo e tudo mais. Então, é um material que você não vai só usar na aula. Você pode usar também em outros momentos que você quiser. O material vai ser enviado pelo e-mail e ele fica pra você pra sempre. Então, sempre que você quiser. Você pode estar consultando esse material e aplicando no momento que você achar oportuno. Tá bom, pessoal? Então, meu muito obrigado a todos os apoiadores. Os que fazem parte e os que não fazem mais parte, né? Mas que, de certa forma, fizeram... Passaram por aqui. Fizeram parte da nossa história. Meu muito obrigado a todos vocês, tá? Vocês são fundamentais aqui pro nosso canal. Pro nosso projeto. Que é o nosso tratamento. Que cada vez tá chegando mais próximo aí, né? E vai ser muito legal estar concretizando esse momento. Se eu puder, quem sabe, fazer uma live aí ao vivo. Pra que vocês aí do Brasil todo e do mundo espalhados aí consigam acompanhar. Esse momento vai ser muito especial para nós. E que vocês, apoiadores, fizeram parte, assim, completamente. Completamente. Sem vocês e sem Deus, né? Todos os nossos projetos não estariam se concretizando, tá? Então, só pra mostrar o quanto que vocês são... São parte dessa nossa história. Quer falar alguma coisinha? A gente vai passar pro próximo? Não, é... Relebrar realmente que tá chegando. Tá cada vez mais próximo. E começar a lembrar pra gente fazer na oração no final. Sempre orar. Já pelo casamento, né? Que sempre foi o projeto desde o início. E como a gente tá na reta aí. Praticamente três meses faltando pro casamento. A gente poderia ser bem incisivo na oração, né? No final. Fazer uma oração sempre voltando pra gente. E peço, né? Peço... Nós carecemos da oração de vocês também. Então, ore pelo nosso casamento. Pra você que é a pai e o dou. Pra você que não é. Pra você que caiu de paraquedas aqui nesse vídeo. Ore pela gente, por favor. Né? A oração nunca é demais. A palavra diz lá em Tiago. Né? Orai. Tiago 4. Orai uns pelos outros. Confessai vossas culpas uns aos outros. E orai uns pelos outros para que sareis. Ou seja, nós precisamos das suas orações. Nós carecemos das suas orações. E muito obrigado. Se estamos aqui... Até aqui. A paz de Deus. E pela colaboração de vocês também. Então, muito obrigado. Muito obrigado. E é sobre isso, Rão. Né? Só o pessoal que apoia financeiramente. Mas é a cada um que entra lá no grupo do WhatsApp. Acha o nosso número. E manda uma mensagenzinha. Falando o quanto que esse projeto é importante. O quanto que as aulas mudaram a forma deles de ver a revista. Isso é como um gás para a gente, né? Continuar aqui gravando e trazendo um pouquinho mais do nosso entendimento sobre a palavra. Do nosso entendimento sobre a revista, né? Conectar Mais. Que fez parte da minha vida. Faz parte da minha vida desde muito pequenininha. Né? A Betel. A Escola Dominical Betel. Faz parte da minha vida desde que nasci. E vai continuar fazendo. Eu não sei se quando a gente casar... Se a gente vai partir aí para a revista dos adultos. Acho que não. Porque já tem a pessoa certa aí. Mas é... Eu... Se um dia eu deixar de ser professora adolescente. Eu vou estar aí, né? Na classe das senhoras. E aí vou ter uma outra visão sobre a Escola Dominical. Vou ter uma outra visão sobre a revista da Betel. Então, é muito legal crescer assim dentro da igreja. Porque a gente pode ter um panorama geral da Bíblia, né? Desde pequenininho, você vai lá nas classes menores. E você vai acompanhando a forma como as histórias bíblicas vão se aprofundando. A mesma história que a gente está vendo aqui de Davi. Com certeza eu vi lá atrás, quando eu era muito pequenininha. Mas não com essa profundidade que a gente está tendo aqui no canal. Que a gente está tendo com essa idade que nós temos hoje. Então, é muito legal mesmo fazer toda essa linha do tempo aqui. na IBD, de fato, tá? Então, o quadro de hoje, mudando de assunto, é Professores em Movimento. Juntos, Somos Mais Fortes. Betel, Conectar Mais. Romulo, você consegue... Ai, cara, eu esqueci de ter a palavra. Consegue identificar quem é a pessoa da foto? Tá, calma aí. Tá, vamos lá. Deixa eu chegar mais perto. Quem será essa pessoa animada aí, ó? Tá, mas você está falando... Tá, temos três fotos. Você está falando especificamente de qual? De roxo, fuxa. Eu não sei muito bem que conhece, não. Mas essa pessoa aparece em três fotos. Essa irmã. Ah, tá. Acho que é a Sossô, não é? É, ela mesmo. Ela mesmo. Ela colocou assim pra mim no WhatsApp. Rapaz, bom dia. Ontem, os jovens fizeram a festa dos personagens bíblicos. Foi muito estudo da IBD. Passamos a festa toda falando dos nossos personagens. Gente, a Sossô é uma das irmãs, que eu conheço um que é mais criativa. E ela sempre cria uma coisinha ou outra pra poder engajar os seus alunos a saber mais sobre a Bíblia. Aí está mais imerso nas histórias. Então aí, eles fizeram uma festa muito legal. Onde os jovens se vestiram de personagens ali da Bíblia. Então, a gente tem ali, ó. Sal e Luz da Terra. Pilatos, Lídia. Lídia como a mulher de Ló. Não sei. Não consigo enxergar muito bem, não. Ah, ela estava como Lídia. E a Andresa, que provavelmente é uma das lideradas por ela, estava como mulher de Ló e tal. O outro ali era o profeta Samuel. Achei muito legal essa ideia. E eu estou compartilhando aqui pra que vocês, né, copiem, de fato, esses excelentes exemplos e fomentem essas festas dos alunos pra que, né, querendo ou não, você está ali trazendo um aprofundamento da Bíblia, né, onde eles, de fato, ali, estão incorporando ali os personagens e se caracterizando. Então, achei muito legal pra você ir pro canal porque realmente é uma ideia muito, muito, muito maneira de você acabar replicando aí. Então, se você replicar, não se esqueça de me mandar que na próxima semana eu posso estar aí, ó, compartilhando a sua igreja. A Sossô é aquela irmã mil e uma utilidades, a irmã Bombril, já viu? É mil e uma utilidades, gente. Ela está liderando, ela está fazendo peça. Pô, é muito bom ter uma pessoa assim, né, que é pau pra toda obra. Isso é muito legal. Acho que todo mundo tem que ser assim dentro da igreja, né? Se tiver que fazer uma peça, você faz. Se tiver que cantar, você canta. Pregar, você prega. No final das contas, nós estamos fazendo pra glorificar a Deus, né? Então, se Deus me deu mãos, que eu venha movimentar minhas mãos. Se me deu pés, não me deu pés. Vou me movimentar minhas pés. Se me der uma boca, eu vou falar. Então, é isso, gente. O que a gente puder fazer dentro da obra, em que possa impactar e possa somar, faça. Não tenha medo, não. Não tenha vergonha, não. Acho que é um encorajamento. Deixa... Me tira da tela aí rapidinho, que eu acho que meu pai me ligou aqui. Eu vou ver. Vai lá, vai lá, que eu vou terminar de fazer os avisos iniciais. Inclusive, o Romulo tá falando aí um pouquinho sobre ela ser mil e uma utilidades. E, de fato, eu acompanho ela no Instagram. E, pelo que eu vi, ela também trabalha no grupo de missões. Então, assim, tava pouco ser professora, ser talvez líder, né? E engajadora aí da igreja. Então, pelo que eu entendi, ela também trabalha com o Ministério de Missões. Então, muito legal, muito maneiro mesmo. Que Deus venha te abençoar, te renovar as suas forças todos os dias. E também, né? Que você continue motivada, assim, na obra de Deus, pra poder estar sempre aqui com a gente, né? Também. Deempenhando o seu melhor. Voltou? Voltou, né? Saiu. Saiu aqui. Então, tá só eu. Continuando. Vamos lá. Ah, essa aqui é uma fotinha também, pessoal. Do grupo todo. Muito legal. Muito legal. Mesmo. Né? Quando Deus, ele dá estratégias aos líderes, pra trazer, assim, um engajamento, uma interação entre os jovens. Vamos lá. Professores em movimento. Gente, comentários da aula passada. Muitos comentários. Muitos comentários. Comentários lindos. E que eu vou ler aqui com vocês. Deixa eu abrir no celular. Como vocês bem sabem. Eu boto aqui na tela, mas nem eu consigo ler depois. Mas eu vou colocar aqui. E eu vou ler com vocês. Vai chegando. Vai compartilhando essa live. A aula de hoje está muito legal. Tem muita coisa boa pra gente tirar dessa lição, tá? Então, vai chegando. Deixa eu achar aqui os comentários. Quem aqui... Vou lançar uma pergunta pra vocês. Quem aqui começou a aula passada com um louvor? A gente falou sobre isso. Sobre começar com um hino. A Milena Miranda também me mandou mensagem. Acho que foi pelo Instagram. Ela colocou. A música e a identidade do Anderson Freire também combina com a lição. Realmente. É um hino muito bom. Você pode ali iniciar. Não só a lição passada, mas toda essa revista. Sempre que você puder e botar, pensar um hino, tiver uma brechinha de tempo, coloque. Porque fica mais lúdico. Fica mais fácil para os alunos entenderem, tá? Ó, Ana Maria colocou amém também. Ovelha Amarela. Botou assim, ó. Polly, amei a sugestão do hino de número 36 da África Cristã. Iniciarei a lição 2 com este louvor. E estou aguardando vocês. Polly Romulo na voz e violão. Salmo 117. Muito legal. Muito legal. Eu também iniciei a minha aula com esse louvor. E pedi para que eles fizessem uma relação entre o hino e a lição. O hino e a lição. Então, foi bem legal. Eles conseguiram fazer essa relação bem tranquilamente, tá? O outro comentário da Ovelha Amarela. A Pai do Senhor. Meu nome é Raquel Faustino. Por isso, ovelha. Ah, na tela que vocês estão vendo, está cortado o comentário. Mas ela continuou dizendo, né? Eu estudava com seu pai, pastor Júlio. Agora estou amando a maneira que vocês, o casal, estão conduzindo esse canal. A saber, boa semente. Que o Papai do Senhor continue abençoando, conduzindo, orientando. Parabéns pela dedicação da obra de Deus. Quando forem consagrados a pastores, estarei lá na vossa consagração. Eu creio. Glória a Deus. Gente, que comentário lindo, né? Quando até me mandou mensagem. Falou, ó, vai lá ver esse comentário. Que foi realmente muito bonito e nos tocou completamente, tá? Então, muito obrigado à Ovelha Amarela, mais conhecida como Raquel. E está sempre aqui com a gente, sempre que pode, na live, ou depois que o vídeo sobe. Muito obrigado pelo carinho. Muito obrigado pelo apoio. Chegamos a conversar sobre isso, pensando, pô, caramba. Será que um dia a gente vai chegar a ser pastor ou algo do tipo? Não é algo que eu almejo, assim. Ai, meu Deus, eu quero. Mas, enfim, se for pra ser, que seja a vontade de Deus, né, gente? Estamos aqui pra fazer a obra do Senhor. Seja em qual posição ele nos colocar. Inclusive, a pregação do Congresso, nesse fim de semana, foi isso, né, Romulo? Foi o quê? Segunda-feira? Foi ontem, segunda-feira. Foi ontem. Ele falou sobre isso. Ele falou sobre isso. Fazer aquilo que a igreja está precisando. Então, se precisar lavar um copo, se precisar evangelizar, se precisar pregar, cantar, que a gente venha se expor ao reino, sabe? E também estamos no comentário da Rosamaria, 6810, perguntando como ser membro e como funciona a partir desse. Bom, membro, eu não sei como é que funciona, gente. Você tem que entrar ali no canal e depois me acha no WhatsApp e me manda a mensagem, que eu vou procurar o passo a passo de passe-tornamento. Se você estiver confundido e estiver falando do Apoia-se, o Apoia-se você encontra aqui embaixo no link, escrito Apoia-se Boa Semente. Você entra lá e se é um apoiador que recebe material. E se você achar difícil, você pode me encontrar também no WhatsApp para lá. Não, quer fazer pelo Pix, que é melhor, é mais fácil. E aí a gente faz pelo Pix também, tá bom? É isso. Romulo, quer falar alguma coisinha sobre os comentários? Não, é só agradecer pelos comentários. E é muito bom ter o feedback de vocês aqui no vídeo. Principalmente com o comentário como o da Raquel, que quando eu li eu achei muito interessante. Então, é muito legal quando a pessoa te encoraja nessa área. Eu, particularmente, é algo que sempre me falavam. E a partir do momento que vão te falando, você começa a imaginar se realmente um dia acontecer. Então, a Polina falou que não é algo que ela pensa sempre, mas é algo que eu medito desde muito novo, desde quando eu comecei a fazer algumas coisas na igreja. As pessoas falavam isso para mim. Então, se Deus tiver isso para a gente, que é um ministério, nós sabemos que é... A partir do momento que a gente casar, vai virar apenas um ministério, o meu e o da Poliana. Então, se Deus tiver isso para a gente, nós queremos. O que Deus tiver, a gente quer. Eu sempre orei assim, né? Se o Senhor quiser que eu faça na tua obra, que eu venha fazer. Então, é isso. Eu faço essa oração também para a nossa união também. O que Deus quiser que a gente faça, nós faremos. É algo que nós fazemos aqui hoje também. Deus quis assim, e aqui nós estamos. Exatamente. É algo que eu já dava aula, o Romulo já dava aula separadamente. A gente nem tinha nenhum tipo de relacionamento. E depois que a gente começou a namorar e ter um relacionamento e tudo mais, Deus uniu o ministério definitivamente. E agora a gente dá aula aqui juntos no canal. Então, de fato, é muito isso que o Romulo falou. Ó, Cristiana Feitosa está aqui online com a gente. A parte do Senhor amado, cheguei. A parte do Senhor, para quem não sabe, é a produção, a direção aí do canal. Minha mãe. Muito obrigada, mãe, pelo apoio. Então, vamos começar a aula de hoje. Quase 20 minutos aí de avisos, né? Vamos começar. Bom, vamos iniciar. Então, comenta aí, pessoal. Quem é novo, né? Tem uma galera aqui que eu já sei mais ou menos o que é. E aí não precisa comentar. Mas quem for novo aqui no canal, comenta aí. Se você é professor, se você é aluno, se você é superintendente ou apenas um telespectador. Que ela passou pelo YouTube, se interessou pelo título e entrou aqui no canal. Comenta aí que a gente quer muito saber. Então. Ai, pera. Então. Vamos lá para a aula 3. Ih, botei errado ali. Botei a aula 2. Mas é a aula 3, pessoal. Aula 3. Daniel. Era a Amadeu que você jogou? Era a Amadeu? Parecia uma toalha, gente. Jogou com o susto na toalha, tadinho. Meu Deus. Era, Amadeu. Porque ela estava cavucando aqui. E aí, você fez atenção. Então, a aula de hoje é Daniel e seu ministério. Como vocês sabem, esse slide aqui. Esse slide é um slide introdutório. Que vai explicar um pouquinho do contexto da revista. Né? Tudo mais. O que a gente vai abordar nas próximas semanas, tá? E vamos lá, Rond. Pode limpar. Deixa eu ler. Você vai falar um. Então, eu vou iniciar. Então, vamos lá, gente. Lição de número 3, já. Como vocês bem sabem, estamos falando do livro de Daniel. Da história de Daniel e de Ezequiel. Você vai ver que está dividido. Por enquanto, ainda estamos na história de Daniel. E temos seguida. Hoje vai falar sobre Daniel e seu ministério. Exclusivamente. E é isso. Vamos lá, vamos lá. Tem de referência lá em Daniel. Capítulo de número 1, do verso de número 3, até o verso de número 8. Esse é o texto de referência. Versículo do dia. Então o rei engrandeceu a Daniel. Ele deu muitos e grandes dons. E o pôs por governador de toda a província da Babilônia. Como também por principal governador de todos os sábios da Babilônia. Está lá em Daniel 2, 48. Verdade aplicada. Estratégicamente, Deus introduziu Daniel na política babilônica. Para manifestar seu poder e seu domínio sobre os impérios. O momento de oração. Quem ainda está nesse slide? Diz para nós orarmos. Como você sabe, a gente faz no final, né? Mas fala para a gente orar. Para que o caráter de Cristo seja forjado em nós. Afim de que o nome do Senhor seja glorificado em nossa maneira de viver. Isso aqui é muito forte, hein, gente? Muito bom. E tem muito a ver com o que a lição está abordando. Então é uma oração bem atual. Bem junto com o que a lição está propondo. Objetivos da lição. Como você sabe, no final você precisa revisar isso daqui. Para ver se tudo ficou bem explicado. E o primeiro... O primeiro objetivo da lição é. Esclarecer que o profeta precisa ser fiel ao chamado. Mostrar um homem a serviço de Deus no reino. E pontuar o sentimento de Daniel por Jerusalém. No final da lição, a gente precisa revisar tudo isso daí. E ver se ficou bem explicado. A gente acaba não fazendo isso aqui. Porque o nosso tempo acaba não sendo tão grande. Mas, no final das contas, a gente está sempre baseando nos objetivos. Para a gente propor aqui. É isso. Introdução. Diz assim, ó. Deus chamou Daniel para desempenhar o ministério fora da sua parentela. E foi justamente na Babilônia que ele se consolidou como profeta. profeta e estadista. Sendo fiel em todos os instantes e proclamando a glória do Senhor em terra estranha. E o ponto-chave diz para nós, nos projetos humanos, Daniel seria apenas um exilado. Isso aqui é muito legal. Vamos lá. Refrisando bem legal esse ponto-chave. Nos projetos humanos, Daniel seria apenas um exilado. Porém, nos designios de Deus, ele era o escolhido para um projeto bem maior. Olha isso, né? Aquilo que... Da forma como o mundo nos vê e a forma como Deus nos vê. Para o mundo, Daniel era um exilado. E para Deus, Daniel era o escolhido. Então, ele era uma peça fundamental. Tanto é que no livro mais importante do mundo, que é a Bíblia, está ali seu nome mencionado. Ele tem diretamente uma história, diretamente para ele. Então, é muito interessante. Você vê que para os homens, assim também serve para a nossa vida, né? Para a humanidade, nós não podemos ter tanto valor ou podemos ser vistos como inferiores. Mas para Deus, nós somos importantes e somos escolhidos. Mas nós só somos escolhidos e é importante se nós nos colocarmos na posição certa. Permitir que o homem, né? Que o olheiro venha nos moldar. A partir do momento que você permite isso, você se torna escolhido e você deixa de ser um exilado. Então, é isso. Agradeço a minha oportunidade até aqui e passo a oportunidade para a Poliana aí para começar a falar. Vamos lá, pessoal. Como o Romulo bem disse, a aula de hoje vai ser bem legal, vai ser bem profunda. E esperamos aqui, né? Construir algo objetivo, algo claro. E queremos também você que está aí assistindo a gente, comente, traga as suas aplicações. Porque a aula aqui, ela é feita em conjunto, tá bom, pessoal? Vamos lá. Bom, na aula passada, como vocês... É importante você fazer isso na aula também. Sempre retomar a aula anterior. Então, você fala. Na aula passada, a gente viu tal, tal, tal coisa. E pergunte sobre os seus alunos. Pergunte para os seus alunos sobre a temática da aula passada, um pouquinho do que você falou. Para ver se, de fato, eles entenderam. Porque a lição, a revista, ela segue um encadeamento lógico. As lições, elas são feitas de forma lógica. Então, se o aluno não aprendeu na aula passada, vai chegar nessa boiando. A aula passada foi fundamental para entender a forma como Daniel foi parar lá dentro da Babilônia. E o modo como ele vivia, né? A forma como o caráter dele se sobressaiu. Então, essa era meio que uma aula introdutória. Na aula de hoje, a gente vai se aprofundar no ministério de Daniel. Uma coisa que eu estava pensando aqui que eu acho muito interessante é a forma como, de fato, a Bíblia, ela se renova, né? Todos os dias, se renova todos os meses, todos os anos. Porque é uma história que, por mais que seja muito batida, toda vez que a gente parar para ler, a gente vai ter um outro entendimento. Quer dizer, um entendimento a mais. A gente vai se aprofundar a mais. Então, eu acho muito interessante o quanto que a Bíblia, ela não se torna obsoleta, ela não se torna antiga, ultrapassada. Ela sempre tem algo para nos ensinar. E na lição de hoje, não é diferente. Quando aqui, a gente vai tratar um pouquinho sobre o ministério de Daniel. Tá? Então, vamos lá. Tópico 1, um profeta do Senhor. Sabendo que o profeta é um porta-voz da mensagem de Deus. Daniel desempenhou com excelência e louvor o chamado de Deus em sua vida. E aí, quando eu comecei a ler esse tópico... Esqueci de passar. Quando eu comecei a ler esse tópico, eu comecei a pesquisar um pouquinho sobre isso. De profeta e tudo mais. E aí, eu torno a dizer. A maioria do conteúdo que a gente acha na internet, que eu achei na internet, é daquela igreja, né? Jesus Cristo dos Últimos Dias, Santo dos Últimos Dias. Eu já falei aqui sobre ela, só que agora não vou lembrar o nome. Então, a gente vê a escassez de pessoas que produzam conteúdo, que produzam material do nosso meio. Então, dificilmente, na minha pesquisa, eu não achei um assembleiano, uma pessoa que compartilha as nossas ideias, falando sobre o dom de profecia, falando sobre os profetas e tudo mais. Então, é algo que a gente tem que incentivar as pessoas do nosso meio a escrever mais sobre isso. Porque, no final das contas, o jovem, quando for pesquisar, ele vai acessar esses canais de mensagem. Ele vai acessar esses canais de informação. Então, fica aqui um chamado de atenção para que a gente comece a produzir mais conteúdo. A gente comece a falar mais sobre isso e ocupar também esses espaços, tá? Então, quando eu estava pesquisando sobre isso, aí eu, descendo, né, me desviando desses sites, encontrei um site bem legal, que falou um pouquinho sobre... Um site de uma igreja batista, falando um pouquinho sobre essa questão do profeta e tudo mais. E aí eu vi uma frase muito legal, que diz assim, o chamado é divino, mas a resposta é humana. Ou seja, o Senhor chama, Deus chama, Deus escolhe a pessoa ali para desempenhar esse dom, que é o dom de profecia, né? Mas, no final das contas, a resposta, né, a responsabilidade de aceitar ou não é do homem, tá? Então, achei muito interessante essa frase e trouxe aqui para vocês para a gente poder fixar, você anota aí na sua revista, para trazer também na sua aula, tá? Outro ponto muito interessante que eu achei interessante trazer na aula de hoje é o que realmente significa ser um profeta. Aí, nessa mesma matéria, nesse mesmo artigo, tinha essa citação aí de Jeremias, que diz assim, eu te consagrei, eu faço de ti um profeta para as nações. É aquela passagem, a gente fala que o Senhor já tinha o escolhido desde o ventre da mãe dele e tudo mais, então, aqui também aparece a parte de profeta, desse cargo de profeta, tá? E aí, mas aqui embaixo tem outra questão também, o dom espiritual à profecia está ilustrado entre os dons do Espírito, você pode também abordar um pouquinho sobre isso. em 1 Coríntios 12,10 e em Romanos 12,16. A palavra grega traduzida como profetizar ou profecia, em ambas as passagens, significa proclamar ou declarar a vontade divina, interpretar os propósitos de Deus, ou se dar a conhecer, de alguma forma, a verdade de Deus que tem o objetivo de influenciar a pessoa. E aqui eu acho que é o ponto-chave. Profetizar, ser profeta, profetizar, profecia, não é um enigma, não é um mistério que você recebe ali e você vai desvendar aquele mistério. Porque aí você está falando coisas de cartomante, cartomante que faz isso. Pega lá as cartas, bota sobre a mesa, te fala um mistério e fala o que vai acontecer. Não, profecia não é isso. Profecia também não é adivinhação. A gente sabe muito bem quais são as vertentes que se utilizam dessa questão da adivinhação. Então, a profecia, ela é usada, o significado dela é proclamar, é declarar a vontade de Deus. E aí, trazendo isso para os dias atuais, o que é a vontade de Deus para os nossos dias? Qual é a vontade de Deus para a nossa vida? É que a gente pregue o evangelho. Então, a maior profecia já revelada é a Bíblia e a maior vontade de Deus já nos declarada é o desejo que ele tem de nos salvar, de salvar a humanidade. Então, às vezes a gente quer florear muito, quer pensar em muitas coisas, mas se a gente fosse ser objetivo, o objeto principal do profeta ali é anunciar algo, é anunciar a vontade de Deus. É óbvio que em alguns casos vai ser algo muito objetivo. O profeta da igreja pode ser que ele traga alguma mensagem muito específica, mas no geral, nós, como cristão, nós fomos chamados para profetizar as nações, nós fomos chamados para anunciar essas boas novas, tá? Então, chama a atenção para os seus alunos para essa questão, porque é algo que eu não tinha pensado, eu achei que era algo muito circunscrito a uma pessoa específica ali que recebesse aquilo, mas no geral, nós também podemos ser agentes, né, dessa grande profecia que é que o Senhor vai voltar para buscar a sua igreja e que a vontade dele é que as pessoas recebam esse presente que é o Evangelho, tá? Então, esse é só um pouquinho da introdução tópico 1, um profeta do Senhor. Quer acrescentar algo ou eu posso seguir? Não, gostei, muito bom, muito bom. Então, podemos dizer que a maior profecia é Cristo vivo, né, o Filho de Deus, o corpo, né, e ele tem morrido em nosso favor. E a maior profecia é que você pode, né, tomar posse dessa salvação que há em Cristo. Então, essa é a maior profecia, a Bíblia é a maior revelação e é isso, né, seguimos, é isso. No final das contas, é adivinhar a CPF, falar alguma coisa, se tornam detalhes mediante a maior profecia que já existe, que é o Deus, né, o Filho de Deus esteve nessa terra, morreu, prometeu voltar para nos buscar e permitiu que a salvação chegasse até nós. Então, essa é a maior profecia que nós temos. Além disso, é detalhes. Exatamente, e essa mensagem, ela é muito atual, como você disse, que às vezes a gente anda atrás de profeta, atrás de profecias que falam em nosso CPF, para que você sinta que Deus está falando contigo e quando Deus já falou lá atrás, é só você abrir aqui que Ele vai continuar falando contigo, você não precisa ir atrás dessas pessoas, né, a vontade dEle já foi revelada à humanidade, cabe a gente aceitar ou não, né, porque muitas vezes a gente quer tapar a ouvida e quer ouvir nosso CPF sendo falado lá e coisas específicas sejam mencionadas, mas não é sobre isso. Então, tópico 1.1, anunciando a verdade de Deus. Um profeta não tem vontade própria, pois vive para cumprir os propósitos de Deus. Por isso, a mensagem deve expressar as verdades divinas e não a sua opinião própria. E aqui a gente entra num ponto muito polêmico que é a questão das profetadas. Vou deixar aqui, você comenta aí na live, comenta depois no vídeo se vocês já ouviram falar em profetadas. São pessoas que se dizem profetas, mas que ao invés de falar o que Deus manda, elas falam delas mesmo. E aí isso causa uma frustração em quem está ouvindo. Então, eu já ouvi uma história de uma irmã que ela era casada, só que enquanto ela estava arrumando a casa, ela acabou perdendo a sua aliança, foi para o culto sem aliança, que ela havia perdido, de fato, mas o casamento dela estava bom, estava maravilhoso, estava tudo perfeito. Chegou lá na igreja e aí um profeta, entre muitas aspas, falou que ela iria se casar, que Deus já tinha preparado o barão e tudo mais, e aí, tipo, causa muita confusão na cabeça dela. Então, isso acontece até os dias atuais, isso acontece a torto e a direito, e nós precisamos alertar os nossos jovens com relação a essas coisas, as coisas que eles têm ouvido dos outros, até mesmo para preparar o coração desses jovens, porque se o jovem não tem muita mentalidade, ele ficar ouvindo essas profetadas, pode ser que algum momento ele seja influenciado por elas, tá? Então, o profeta, falando aqui, o profeta não tem vontade própria, ele expressa aquilo que Deus quer que ele fale, por mais que a mensagem seja dura, que é o que a gente vai ver aqui continuando o tópico 1.1, que diz assim, Daniel, mesmo logrando benesses políticas do reino, não temeu em entregar uma mensagem de juízo ao rei do maior império da época, da boca do Nosor. Conforme lemos em Daniel 4.25, o rei desceria do trono e pastaria como o animal do campo, devido a sua arrogância. Então, não é sobre o que eu quero falar, não é sobre o que você quer ouvir, mas é o que o Senhor tem para os nossos corações. Continuando, Daniel nos ensina que precisamos ser autênticos no exercício do ministério e que a mensagem precisa ser dita na sua integralidade, ou seja, Deus te manda falar ali e fala, ah, eu vou só até aqui, porque daqui pra lá tá meio difícil, eu não vou ter coragem, mas não é, se for pra falar, fale tudo, fale na integralidade daquilo que Deus está te mandando dizer, tá? Então, fechei aí, tá com 1.1, né? Legal, legal, vamos frisar essa parte aqui do não omitir, né? Muito interessante. Mesmo Daniel tendo uma mensagem até de confronto para Nabucodonosor, trazendo uma mensagem até que seria ruim pra ele, né? No final das contas, Daniel tá falando daquilo que Deus queria que ele falasse, porque o profeta, ele é porta-voz de Deus, então, o melhor profeta que tem é aquele que prega a Bíblia, certo? O melhor profeta é aquele que prega a Bíblia, porque a Bíblia, ela é a maior profecia que nós temos, né? A mensagem de Cristo. Então, quando o profeta, se você quer avaliar se ele é de Deus, você tem que avaliar se ele tá pregando a mensagem. Se ele estiver pregando a mensagem, ele, de fato, é um profeta. E aqui é interessante, porque ele não omitiu, e aí eu quero botar muitos aspas aqui e trazer pra nossa realidade. Essa ideia de nós não omitirmos a mensagem. Hoje nós vivemos em uma igreja onde as pessoas querem ouvir aquilo que venha a inflar o seu ego, né? Acalentar o seu coração ou algo do tipo, tá passando por alguma mensagem, vou à igreja pra que alguém me fale, não, meu corpo, aí vou acalmar a minha mente. Sendo que, na verdade, a mensagem, ela tem que confrontar você. Então, a partir do momento que você tá na igreja e a mensagem não tá mais te confrontando, tá tendo alguma coisa errada com o seu ministério, com a sua vida. A mensagem precisa te confrontar. Claro que na mensagem existe palavra de refrigério, de ânimo, de alívio, isso vai existir. Só que se você estiver buscando só essas coisas, tem alguma coisa errada. Então, Daniel, ele não omitiu a mensagem. Então, isso aí, trazendo pra nossa realidade, é o que, de fato, precisa acontecer. A igreja, ela é aberta para todos. Quem quiser entrar, adentrar ao templo, né? Quando nós falamos igreja, nós estamos referindo ao templo, né? Sendo que nós sabemos que igreja é a coletividade dos fiéis. Mas, enfim, colocando a igreja como templo, um local de adoração, ela é acessível a todos, gente. Seja cor de pele, tonalidade de pele, seja opção sexual, seja para qualquer coisa. A igreja está aberta. Todos que quiserem chegar lá vão ter oportunidade de chegar. Porque nem Cristo omitiu que ninguém, ou melhor, nem Cristo impediu que alguém entrasse. Não, todos têm oportunidade de entrar. Agora, nós não podemos omitir aquilo que a Bíblia está enfatizando, aquilo que a Bíblia pega que é verdade. Então, se em algum momento eu permito que alguma dessas pessoas entrem e eu tenha medo de pegar para ela o pecado que ela está vivendo, aí tem alguma coisa errada. Eu não posso acontecer isso. Porque eu não posso omitir o que a Bíblia está falando. E se eu omito, eu não sou profeta. Então, a partir do momento que eu prego o que a profecia está falando, o que a mensagem está abordando, eu estou sendo profeta na vida daquela pessoa. Então, se a pessoa mente, ela tem que parar de mentir. Se a pessoa pratica homossexualidade, ela tem que parar de praticar. Mas ela vai, ela tem que permitir que o Espírito Santo trabalhe no coração dela estando ali na casa. E a gente só vai permitir e a pessoa só vai poder ser trabalhada se ela estiver ali no templo. Então, nunca impeça alguém de entrar. Se há um erro muito grande na vida de alguém, é você impedir que alguém vá à igreja. Porque a igreja está aberta a todos. Agora, a pregação precisa ser falada o que a palavra aborda. Então, é isso. É a oportunidade de todos chegar ali à casa, à igreja. mas também é a responsabilidade nossa de pregar o que a Bíblia aborda, o que a verdade absoluta aborda. E nós temos que falar, nós temos, não podemos emitir o que a mensagem está falando. Deu para entender? Deu, deu total. E aí, você trouxe um ponto, você trouxe um ponto muito atual, que é esse crescente movimento do neopentecostalismo, onde algumas igrejas, né, elas têm medo de pregar contra o pecado. Então, você vem do jeito que está e permanece do jeito que está. E está muito bom e está muito legal. Só que aí, você entender o peso, você como líder, você como pastor, você como pregador, como, sei lá, o que você tem ali de responsabilidade na igreja, de que você está omitindo a vontade de Deus, está omitindo a verdade. Então, essas almas estarão em suas mãos, né? Então, assim, se a gente começasse a entender o peso que tem essas palavras, se a gente começasse a entender o peso que tem uma alma, a gente não brincaria com a palavra de Deus, de fato, tá? Então, isso é muito importante, ó. O Carlos Augusto, ele comentou um comentário muito legal aqui. Pera aí. Ó, legal, legal. Ele botou assim, ó. Não cabe achismos e sim certezas. A verdade, as verdades não são minhas, e sim de Deus. O livro da palavra é revelado pelo Senhor. Muito bom, ó. Continuou. Integralidade é a palavra a ser grifada. Muito bem. Inclusive, eu já grifei aqui. Você falou e eu grifei. E não somente a parte que me convém. Exatamente. Até a gente que é. A gente lê. A gente lê a Bíblia e a seleção das partes que a gente quer. Não, então, só até aqui. Aqui tá maneiro, aqui tá legal, tá me fazendo bem. Ah, não. Passou daqui, me confrontou, já não quero mais. Então, vamos amadurecer no evangelho, tá, pessoal? Isso serve muito para os nossos homens. A gente não tá mais tratando aqui com criança. Nós estamos já tratando com o adolescente, pela de que tem que ser cobrada uma responsabilidade deles. Estamos falando aqui de adultos que precisam se posicionar diante do Senhor, tá? Então, vamos continuar. O tópico 1.2, tá? Um profeta que não negociava seu ministério. Durante o tempo em que Daniel exerceria seu ministério, vemos que seu caráter permaneceu ilibado, pois não usou de sua função para obter vantagens. Então, aqui é um ponto que a gente tem que abordar com nossos jovens, né? Às vezes, não só com os jovens, né? Isso acho que é do ser humano. Começa a exercer cargos, ele é mais importante. Começa a se achar, começa, né, a ter essas características. Então, é um ponto que você pode comentar, mas não vai ter o que a gente falar aqui. E aí, continua. Quando o rei Belsazar chamou Daniel para interpretar a escritura na parede do palácio, foi oferecido o vestimento de púrpura, corrente de ouro e posição privilegiada no reino. Daniel, porém, foi categórico e rejeitou tais presentes. Aqui a gente também pode aprender muita coisa, né? Do que Daniel tinha uma convicção muito grande em seu coração. Do que adianta ele estar ali sendo honrado com as belezas da terra e diante de Deus ele ser rejeitado. Então, para ele era melhor ficar na simplicidade e ser reconhecido perante a Deus do que estar ali imerso as coisas do mundo e distante de Deus. Então, é um ponto que a gente pode aprender grandemente também, mas também não vai ter tempo de se aprofundar, mas é importante que você fale sobre isso com os seus alunos, tá? Então, sublinhe aí também que é importante. Continuando. A vigilância se faz necessária a fim de não deixar os bens materiais que os bens materiais sejam a motivação do nosso ministério. Geazi, servo de Eliseu teve que conviver com o Lepra pelo resto de sua vida por escolher levar vantagem em sua jornada ministerial. É isso, fechei. Muito bom. Muito bom, muito bom. Aqui a gente poderia, tipo assim, existem assuntos polêmicos que a gente poderia falar, né? Talvez a ideia um pouco do... de você pregar, né? Você cobrar alguma coisa para pregar ou algo do tipo. São assuntos legais que eu acho que vale a pena você colocar aí na sua aula, né? Desde que você estabeleça um... uma conversa pacífica, né? Sobre isso. É muito importante. Mas é bom você voar os seus jovens para pensar, né? Então... É assim, né? Que nós venhamos a... a não querer as riquezas desse mundo, né? Se importar no sentido de esperar as riquezas do mundo. A própria mensagem diz, né? No Sermão do Monte para nós ajuntarmos tesouros no céu. Onde a trácia é ferrugem, não consomem onde os ladrões não minam nem roubam. Então, na terra esses tesouros, terreno vai tudo virar... vai tudo virar traço, né? Um dia também nós estaremos... nós iremos morrer e nós não iremos levar nada. E a única coisa que vai ficar são as nossas obras e aquilo que nós fazemos para Deus. Então, enfim... Se nós venhamos a falar isso eu acho que é um... é um assunto legal para você determinar ali na sua aula mas deixe de forma ser de uma forma pacífica, né? Onde todos venham a falar. Enfim, dando uma própria opinião talvez dando aqui no decorrer eu acho que é importante sim a pessoa que vive para o reino receber, né? Até porque eles eram mantidos assim os discípulos eram mantidos o próprio Jesus foi mantido porque ele vivia pelo reino então eu não acho errado mas talvez essa ideia de você estipular valores tá aí o problema a discussão onde poderia entrar, né? Isso aqui onde a gente está conversando. Então, no final das contas nós recebemos de graça nós temos que fazer aquilo que Deus nos empenhou para fazer mas eu imagino que aqueles que vivem em prol disso porque nós não iremos honrar também essas pessoas mas enfim é um assunto bem delicado onde nós deveríamos ter mais tempo para disseminar ele aqui mas eu acho pertinente vocês conversarem sobre isso a ideia de nós não ajuntarmos tesouro na terra esperar o tesouro da terra mas sim ajuntar tesouros no céu é isso vamos para o 2 ou você vai acrescentar mais alguma coisa? Não, comentário muito bom do Carlos Augusto ele botou a posição no cúbito não pode ser negociável muito bom muito pertinente esse comentário até porque o que a gente mais vê hoje em dia é de fato pregadores que cada lugar que eles vão eles se portam de uma certa forma então a igreja do meu amigo então eu só vou pregar coisas boas eu só vou pregar o que convém naquele momento e se não for você faz do contrário então a posição no cúbito não pode ser negociável e a palavra ela é uma só e ela tem que ser dada sem ponto sem vírgula e sem curva então pode continuar legal, legal isso aí sim se encaixa legal também no 1.1 naquilo que a gente já estava comentando então vá anotando aí pessoal é isso aí a gente gosta disso a gente vai comentando vocês vão comentar em cima e a gente vai fazendo uma aula cada vez mais mais cheia mais preenchida então vamos para o 2? show tópico 2 um estadista de Deus o termo estadista refere-se a alguém que conduz os negócios de um governo pois possui habilidades para governar Daniel embora sendo estrangeiro e jovem ocupou o cargo chefe de estado pois Deus estava com ele e isso tudo em nação numa nação estrangeira em terra estranha 2.1 caindo na graça de Nabucodonosor quando chegou na Babilônia Daniel e vários outros judeus de linhagem real passaram por seleção e estes seriam ensinados nas letras e na língua dos caldeiros Daniel foi achado dez vezes mais sábio do que todos os do que todos os eu imagino que aqui é adultos e magos do reino babilônico embora Daniel fosse treinado no palácio sua maior habilidade em interpretar sonhos e visão vinha de Deus e isso fez com que eles destacassem no reino de Nabucodonosor está lá em Daniel 2.48 Daniel achou graça diante do rei da Babilônia mas jamais esqueceu do verdadeiro Deus que sejamos sempre é côncios não sei se essa seria a palavra é que sejamos sempre é isso mesmo é nunca tinha ouvido falar côncios de nossas responsabilidades terrenas mas jamais nos esqueçamos de que o nosso maior compromisso é com o nosso supremo líder o rei dos reis isso aqui é interessante eu botei dois pontos aqui que acho que a gente tem que tem que dividir né Daniel mesmo recebendo cargos um cargo alto ali na naquela comunidade e tudo mais ele mesmo assim não se deixou levar por aquilo que ele recebia então eu botei aqui se eu pudesse trazer um pouco mais para os dias atuais trazer uma uma forma prática de a gente lidar com isso seria a nossa vida secular e a nossa vida ministerial são dois pontos diferentes distintos um do outro porém que conversam entre si precisam conversar porque nós somos uma única pessoa mas a gente precisa dividir bem essas coisas Daniel mesmo sendo vamos botar assim mimado até certa forma mesmo recebendo esse pequeno galardão na terra ou algo do tipo porque ele foi colocado numa posição de honra mesmo assim ele não se deixou levar então isso eu acho que tem que trazer muito para a nossa realidade também às vezes a gente começa a conquistar algumas coisas às vezes você recebe uma promoção no trabalho às vezes você está subindo ali subindo de vida melhorando de vida e isso não é errado acho que o crente precisa estar em todas as áreas desde as pequenas áreas ali até as maiores o crente precisa estar em todos os lugares o cristão precisa estar inserido no mundo mas ele não é desse mundo então esse é um ponto muito interessante que a gente já falou em outras oportunidades também porém o que a gente vê as pessoas quando recebem uma promoção sabe aquela frase dê poder a uma pessoa e você vê quem é como é que é uma frase é um ditado isso eu não vou lembrar certinho mas é quer conhecer uma pessoa dê poder a ela isso é muito interessante porque de fato tem pessoas que recebem algo recebem uma promoção ou passam de um cargo fica ali um pouquinho melhor e começa o ego o ego da pessoa infla cada vez mais e ela começa a atormentar todo mundo que estava embaixo que está embaixo dela figurativamente falando então assim tenha muito cuidado com isso a partir do momento que você recebe alguma coisa você precisa entender que você tem que usar da melhor forma possível e existe algo que eu aprendi que eu acho que tem que ser levado para a nossa vida também no reino de Deus é diferente quanto mais quanto maior quanto mais você recebe alguma coisa quanto mais conhecedor você é de alguma coisa você vai descendo o degrau e não vai subindo porque no mundo é assim quando você recebe um cargo quando você muda você está recebendo mais algo do tipo você vai subindo o degrau não é assim que o mundo enxerga é assim só que no reino de Deus é diferente quanto mais você ganha mais você desce porque quanto mais conhecimento você tem mais miserável você se entende então sabe aquela ideia de quanto mais tudo sei que nada sei como é que de quem é essa frase você que é da área só sei que nada sei é muito isso porque quanto mais você lê a mensagem você vê que pouco conhece a mensagem e quanto mais você conhece mais você quer conhecer cada vez mais então no reino de Deus é assim quanto mais você conhece mais você desce no sentido de você descer porque você vê a sua o quão miserável você é e o quanto você precisa ainda melhorar para chegar a esse Deus e para render esses louvores ao Senhor enfim no final o que eu quero linkar com a ideia de Daniel aqui Daniel entendeu que mesmo ele recebendo esses galardão esse tipo de galardão aqui na terra nada era comparado ao que ele tinha no céu então por mais que ele exercia uma boa posição ali no Reinaldo como governador ali naquela localidade ele entendeu que o que ele tinha com Deus era muito maior então enfim que os prazeres terrenos e quando eu falo prazeres terrenos eu não estou falando do pecado em si no sentido do pecado mas eu estou falando nas pequenas coisas no sentido de você começar a ganhar mais no sentido de você ter boas riquezas aqui na terra tenha cuidado com isso porque pode se tornar um pecado na sua vida pode se tornar um ídolo né e isso pode trazer pra você idolatria e você começa a deixar afastar aquilo que é de fato espiritual Deus o que Deus tem te dado e você começa a viver ou melhor você começa a deixar de lado aquele que tem te dado né provendo tudo aquilo que você está vivendo e você começa a viver em prol das suas riquezas sendo que quem proveu é o próprio Deus então tome muito cuidado com isso Daniel não caiu nessa armadilha mesmo Nabucodonosor colocando ele em altas posições ali ele não deixou o seu coração se levar por isso então tome muito cuidado com isso eu vou dizer mais também é muito importante tem pessoas que é assim até no ministério quando a pessoa vai subindo de cargo né aqui na nossa na Assembleia de Deus a gente tem muito né começa pelo menos aqui no Rio a gente fala sobre trabalhador quando você recebe um cargo depois você vai a diácono presbítero evangelista e pastor e parece que quanto mais a pessoa vai crescendo ela vai o ego dela vai inflando então tome cuidado com isso quanto maior a sua posição espiritual maior a sua responsabilidade e quanto maior você é mais inferior você tem que olhar se olhar referente a Deus e entender que você está para servir ou seja o pastor serve muito mais do que o irmão que chegou agora na igreja porque o pastor entende tem um conhecimento muito maior então enfim que a gente possa fazer esse contraponto e tomar cuidado até com os cargos que nós temos aqui espirituais ministeriais aqui na terra que pode também se tornar um ídolo do nosso coração então você vê que é uma linha muito tênue entre uma coisa e outra e é muito importante que a gente não caia nessas armadilhas é isso tem água acrescentar? tem bastante comentário aqui ó vamos ler ó se eu só botou assim a integridade de Daniel é impecável de fato é um exemplo e botou assim entendo na presença de Deus e da sua vontade muito bom excelente comentário e aí Carlos Augusto trazendo mais comentários aqui pertinentes demais ele botou aqui ó quando o convidado quando o convidado a se candidatar a um cargo público o pastor Billy Graham respondeu eu não vou deixar de ser eu não eu não vou deixar de ser embaixador de Deus para ser presidente dos Estados Unidos não vou rebaixar o meu nível muito bom essa ideia de que maior é é é maior e mais importante é o que ele faz para Deus no sentido de que é difícil essa analogia é mais importante o que ele faz que é um cargo humano aquele cargo humano que ele tem ele pode se utilizar para influenciar a vida de qualquer modo mas ele pode ter naquele momento que aquilo de certa forma poderia corrompê-lo né então ele preferiu manter a sua integridade diante de Deus daquilo que ele vivia do que ocupar um cargo político que talvez o desvirtuasse então muito interessante essa escolha que ele fez né então se fosse muitos de nós escolheríamos status escolheríamos a posição que é ser um presidente que é esse cargo político mas enfim nós devemos de fato priorizar o reino então muito bom só colaborando aqui com tudo que você disse no tópico 2.1 isso aí gente isso aí no final das contas as coisas espirituais né são mais valiosas do que as terrenas e é isso acho que resume bem o que a gente está tentando propor nesse tópico aqui vamos para o 2.2 então pode exercendo um mandato com equidade quando falamos de equidade referimos a virtude de alguém que é imparcial e que age de forma reta na aplicabilidade da lei e dos direitos Daniel em todo o seu exercício como estadista não apresentou falha ou deslize moral um exemplo disso encontra-se em Daniel 6.4 quando seus inimigos não acham nele culpa alguma olha só que interessante né não vamos lá vou terminar de ver aqui depois a gente dá uma pincelada Daniel era reto em seus posicionamentos não negociava seus valores pois antes de ser um estadista ele tinha comunhão com Deus afinal ele fala assim que os nossos valores cristãos e o nosso compromisso com Deus sejam norteados de nossas decisões na terra os reinos passam mas o reino de nosso Deus jamais terá fim é basicamente o que a gente falou um pouquinho no tópico anterior mas isso aqui tem uma dose um pouquinho mais que a gente poderia botar além que não tem a ver apenas com a forma como você se porta e a forma como Deus te posiciona ali mas tem a ver também com a forma como as pessoas te olham e eu vou tentar desmistificar o que eu estou tentando explicar aqui ele fala aqui que um exemplo disto encontra-se em Daniel 6.4 quando seus inimigos não acham nele culpa alguma pois ele era fiel ou seja nós temos o testemunho da parte de Daniel de ser uma pessoa reta onde ele era de fato uma pessoa reta temos o testemunho da parte de Deus que é sabedor de todas as coisas que é onipresente onisciente é onipotente então ele sabe de tudo ele conhecia o coração de Daniel mas existe algo que é a relação entre Daniel e Deus e Deus e Daniel e tem a relação como as pessoas veem em Daniel e você vê que até a forma como as pessoas veem em Daniel não era capaz de achar culpa sobre ele olha só gente que interessante num mundo onde nós vivemos achando que as pessoas não o que fulano acha de mim não importa o que ciclano acha de mim não importa você vê que o bom testemunho para com todos é muito importante ou seja nem aqueles que eram de fora olhavam para Daniel e o culpavam de alguma coisa porque Daniel era visto até por inocente e fiel a Deus mesmo pelos olhos de outras pessoas olha só que interessante e aí chega aquela clássica pergunta como é que o mundo tem visto você será que o mundo ele tem te acusado será que a sua relação com Deus é boa de você para com Deus de Deus para com você é muito boa tem que ser né mas como é que tem sido a sua relação com as pessoas como é que as pessoas tem visto você se eu chegar se eu chegar em algum vamos supor que eu estou chegando na escola de alguém aí de algum jovem e eu pergunto sabe aquela ideia de falar assim quando os pais fazem muito isso quando sai em algum momento por exemplo eu tenho uma sobrinha que tem 3 aninhos minha irmã hoje foi fazer algumas compras saiu um pouco e depois voltou e ela perguntou para minha mãe como minha sobrinha tinha se comportado e aí será que minha mãe poderia dar um bom testemunho dela entende nesse sentido se alguém chegasse para você ou melhor chegasse em alguém né e perguntasse como é que essa pessoa como é que você tem se relacionado para com Deus como é que essa pessoa tem te enxergado será que você teria um bom testemunho a pessoa teria um bom testemunho para dar de você isso é muito interessante acho que isso para os jovens precisa ser muito consciente nos nossos dias onde nós viemos a entender que nós estamos sendo vistos a todo momento hoje eu vi um vídeo no Instagram onde a menina falava que o mundo está a todo momento olhando para a gente e nessa ideia de um mundo olhar para a gente ele está esperando a todo momento um deslize da nossa parte o mundo olha para a gente não esperando aplaudir a gente mas esperando um fracasso para que eles possam apontar para a gente e falar está vendo ali era um crente está vendo que falhou em algum momento ali está um crente que talvez adoterou ali está um crente que talvez cometeu injustiça com alguém por quê? porque o mundo espera do cristão um deslize e a partir do momento que o cristão tem um deslize eles têm algo para apontar para o cristão então entenda que você tem carregado um legado não um legado de responsabilidade apenas sua mas em questão de uma comunidade você representa Deus na Terra olha só que interessante não vamos lá vou tentar desmistificar um pouquinho mais aqui você é um representante de Deus na Terra né então você sendo um representante de Deus as minhas ações precisam condizer com o que Jesus faria sabe aquela ideia de falar assim ah não vou fazer tal coisa porque Jesus não faria esse precisa ser o nosso pensamento Paulo vai falar é ser de meus imitadores assim como eu sou de Cristo olha que responsabilidade Paulo passa para ele né que ele assume uma responsabilidade a gente falou sobre isso nas se não me engano duas revistas atrás falando ali sobre Paulo e ele fala ser de meus imitadores assim como eu sou de Cristo será que nós podemos puxar essa responsabilidade para a gente porque nós somos representantes de Deus na Terra Deus falou que não nos deixaríamos órfãos deixou o Espírito Santo aqui conosco mas deixou também uma responsabilidade de representá-lo aqui na Terra então você representa Deus com amor com solidariedade com abraço com um beijo você representa Deus aconselhando alguém abraçando alguém confrontando alguém no sentido de mostrar para ele os seus erros a todo momento você está representando Deus e se você fracassa você fracassa envergonhando o nome de Deus então tome muito cuidado com isso Daniel entendeu isso e não permitiu que isso entrasse no seu coração e a partir desse legado que ele tinha do relacionamento um bom relacionamento dele para com Deus e de Deus para com ele que sempre vai ser recíproco Deus está sempre disposto mas as pessoas que olhavam ele olhavam de uma boa forma então como é que tem sido a sua conduta fica aí o questionamento fica aí a pergunta e que sejamos um exemplo assim como Daniel foi na vista de todos Deus também é isso deu para entender muito bom muito bom é que às vezes você vai falar eu fico tentando me colocar no lugar do aluno recebendo essa aula e tentando entender e tentando compreender porque com esses exemplos que a gente tem visto de Daniel eu acho que o aluno vai pensar então Daniel era Deus Daniel tinha um caráter tão elibado ali que ele era Deus e não gente não é sobre isso Daniel estava sujeito às suas paixões assim como eu assim como o Rom assim como você professor que está assistindo a sua aula ele era um homem comum um mero mortal tá e aí que a grandeza de Deus se prova né é quando mesmo sendo um homem comum não se deixou levar pelas paixões do mundo e o nome do Senhor foi glorificado através da vida dele então que a gente venha ver o exemplo de Daniel não como exemplo longe difícil alcançável inalcançável né de se seguir mas não que a gente venha tentar todos os dias se aproximar dessas figuras né tentar melhorar de fato nós temos a figura de Paulo aí né que é um dos que a gente sempre a gente sempre menciona falando o quanto que é figuras de inspiração mas Paulo mesmo fala que ele era pecador que ele era um homem miserável então a gente tem que refletir muito ainda sobre esses personagens é isso muito bom muito bom e é isso acho que foi bem explicado né essa ideia da gente da gente ter uma boa conduta né para com todos e entender que uma assim como o comentário do Carlos aí né que ele colocou que ele não se rebaixaria uma posição de presidente sendo que ele já era embaixador do reino então é isso gente a gente precisa entender que nós estamos aqui numa responsabilidade gigantesca nós somos representantes de Deus na terra nós somos embaixadores do reino então o mundo está vendo a gente e o mundo vê a gente não esperando aplaudir a gente mas esperando um fracasso da nossa parte então que nós não venhamos a fracassar e que venhamos a ter um coração reto assim como Daniel teve também é isso até porque uma das traduções de profeta é representantes de Deus na terra né então a lição ela está se conectando assim completamente todos os tópicos vão sendo amarrados então posso seguir para o três pode vai lá tópico 3 um intercessor de Israel um dos sentimentos mais nobres do ser humano é a capacidade de se importar com os menos favorecidos Daniel foi o intercessor do seu povo mesmo estando em terra estranha e ocupando um caso de grande relevância então aqui Daniel ao se importar com o povo ele está ali refletindo um dos caráteres de Deus que é de estar sempre ao lado do lado mais fraco sempre ao lado daqueles que são necessitados aqueles que precisam de fato da mão de Deus em sua vida daqueles que não tem ninguém por eles então é aí que o Senhor entra na história e esse exemplo é muito interessante porque Daniel por estar em um meio ali muito influente por estar ali recebendo as benesses de um palácio e tudo mais de um cargo importante ele poderia simplesmente né tchau pessoal cadê os seus problemas eu estou aqui Deus me chamou eu estou aqui acabou vai parar em mim não mas em momento algum Daniel se esqueceu do seu povo e outro ponto interessante que vai falar acho que no 3.1 ou se não falar foi da lição passada que mesmo que ele ele pensa muito no povo e ele reconhece o erro do povo então não é só pensar no povo mas reconhecer que aquilo que eles estavam passando era consequência das suas próprias atitudes tá então 3.1 sentindo as mazelas da nação inclusive essa é uma característica humana mais assim mais nobres que é a questão da empatia já falamos sobre isso aqui em alguma lição alguma revista nós falamos um pouquinho sobre esse sentimento humano que é um dos mais nobres assim que a gente deve pedir a Deus mais empatia o intercessor agora lendo né o intercessor sente as dores do próximo e roga a favor dele no caso do Daniel observamos que em sua oração ele reconhece as iniquidades da nação como eu disse né e a rebeldia e a maneira como o povo se afastou dos mandamentos de Deus ou seja eles não estavam naquela condição à toa alguma coisa aconteceu para que eles se encaminhassem a esse ponto aqui os verbos usados os verbos usados na oração descrito em Daniel 9 são usados na primeira pessoa do plural evidenciando que Daniel se coloca junto com os responsáveis como intercessor ele sentia ele se sentia né parte integrante do processo e por isso se arrepende chora e clama a Deus pela restauração do seu povo ou seja ele também se coloca no meio não é só sobre o povo aquilo que o povo fez que o povo errou ele também ele se coloca ele tem um coração de arrependimento de chorar e clamar pelo povo é empatia total é sentir o que o povo sente mesmo estando vivendo um momento de grandes conquistas Daniel não esqueceu de suas origens e das promessas de Deus para com a nação de Israel então era só um pouquinho que ia trazer no próprio 3.1 legal muito bom muito bom sabe o que eu lembrei um pouquinho da história de Daniel referente a ele estar em uma outra posição e ele não esquecer do seu povo um pouco da história de Moisés Moisés também foi criado ali com certos privilégios pela filha do faraó e tudo mais mas ele nunca abandonou o seu povo também e a partir do momento que ele pôde ele fez alguma coisa mesmo fazendo pelas suas próprias mãos errando ali naquele momento mas você vê que Moisés também teve essa ideia essa ideia de fazer pelo povo e de olhar pelo seu povo e entender que ele fazia parte daquilo também então o trajeto de José você falou você pensou em Moisés eu pensei em José também teve a oportunidade ali de não nem conheço você quando seus irmãos ele se apresentou nem conheço não ele não se sente pertencente daquele povo por mais que ele estivesse ali em outra condição então realmente é bom trazer esses exemplos é acho que assim tinha todo momento ali é realmente realmente ele poderia José poderia todo momento ali vingar aquilo que havia acontecido com ele vingar sabe aquela ideia da vingança é um prato que se for me fria então ele poderia fazer isso naquele momento mas aonde mostra talvez um ponto ápice ali da vida de José é quando ele decide não fazer com seus irmãos o que os seus irmãos fizeram com ele então o cristão tem que ser assim também o cristão ele precisa entender que ele não precisa fazer com os outros o que os outros fazem com ele mas ele tem que reagir com bondade e isso é muito difícil mas enfim fica aí fica aí o ensinamento para que nós venhamos a ter um coração assim como o do José então vamos lá 3.2 para finalizar pode ir entendendo o futuro profético do seu povo mesmo exilado Daniel não duvidou da promessa de Deus sobre o seu povo ao ler sobre as profecias de Jeremias sobre o período de assolação Daniel buscou ao Senhor com jejum saco e cinza Daniel 9.3 essa atividade mostra dependência de Deus e contribuição de espírito contrição de espírito pois ele se humilhou diante de Deus em outro momento Daniel se esteve triste por três semanas está lá em Daniel 10.3 e no final ele fala assim os mistérios de Deus estão acessíveis àqueles que o buscar de todo o coração Deus revelou a Daniel coisas grandiosas não somente sobre Israel mas também sobre o fim dos tempos então é que esse tempo aqui mostra para mim fala muito para mim sobre intimidade no final das contas tudo aquilo que fortalecia o ministério de Daniel tudo aquilo que ele fazia mediante a ser usado por Deus ou algo do tipo tudo precisa partir de um primeiro ponto que é intimidade Daniel ele tinha intimidade para com Deus Daniel orava Daniel ele se reconhecia no seu estado de miséria se reconhecia como alguém que havia pecado também se coloca no lugar do povo ali e entende que ele era participante daquele mesmo pecado também mas entende uma coisa que é muito importante Daniel ele reconhecia isso e ele tinha intimidade para com Deus então a intimidade com Deus é tudo se tem as outras áreas que podem nortear a nossa vida tudo se inicia pela intimidade e primeiro por você ter seu coração contrito diante de Deus então tudo o ministério de Daniel tudo aquilo que foi experimentado todas as profecias que ele deu todos os sonhos que ele revelou da parte aquilo que eles haviam sonhado que ele entregava ali tudo era da parte de Deus principalmente porque ele tinha intimidade para com Deus então o ponto base de tudo sabe aquela ideia do base para as demais ramificações da nossa vida o primeiro ponto é uma vida de intimidade para com Deus de você se relacionar bem com seu Criador e a partir do momento de um bom relacionamento isso tende a respingar em todas as áreas da sua vida foi assim como aconteceu com o Daniel ele tinha intimidade ele tinha uma vida de jejum de oração ele entendia que Deus era Deus na vida dele e que era capaz de fazer tudo e a partir desse momento que ele entendeu essa intimidade gerou para ele todas essas bênçãos que ele pôde vivenciar aqui na Terra que por incrível que pareça que mais seja uma bênção não era tudo que ele precisava era nada diante ao que ele tinha em Deus e nos céus então a gente entende muito isso o seu ministério precisa vir pela sua intimidade com Deus a sua vida secular tem que vir também pela sua intimidade para com Deus então tudo vem dali há uma base há uma prova ali que você vive para com Deus e para que as suas demais as demais áreas da sua vida sejam bem relacionadas então a partir do momento que você tem eu vou continuar falando a partir do momento que você tem uma boa intimidade para com Deus uma boa vida de oração e tudo mais o seu relacionamento terreno vai melhor a sua vida secular vai melhor a sua vida amorosa vai melhor a sua vida espiritual vai melhor que é o ponto principal então a partir do momento que você se coloca na posição e você entende que você precisa se relacionar bem com seu Criador e você entende isso porque Deus ele criou para se relacionar com ele então Deus ele quer relacionamento a partir do momento que você tem intimidade todas as áreas da sua vida vão sofrer sofrer e ser beneficiadas por isso também então Daniel entendeu isso e foi um homem bem sucedido aqui na terra podendo interceder pelo seu povo e principalmente sabendo que ele estava fazendo isso pelo que Deus tinha capacitado ele para fazer então acho que é isso que nós como jovens possamos entender isso também quanto mais intimidade quanto mais vida de oração mais nós seremos uma bênção aqui na terra Deus revelou grandes coisas para Daniel e ele pode revelar para mim e para você basta nós nos colocarmos na posição e temos intimidade com ele e é isso está acessível a nós amém e quanto mais cedo a gente entender isso mais rápido a gente vai viver os sonhos de Deus para a nossa vida porque a vontade de Deus é que a gente cresça na palavra que a gente faça algo pelo reino mas se a gente viver ali na igreja e mete as coisas que vão acontecendo as bênçãos de Deus os propósitos de nossa vida vão se tardando então muitas vezes eu falo eu queria ter uma concepção mais aberta do evangelho antes eu queria viver o que eu vivo hoje antes eu queria ter essa mente mais aberta para isso para as experiências que o Senhor pode nos proporcionar mas eu entendo também que tudo foi um aprendizado e fez com que eu fosse a pessoa que eu sou hoje mas se a gente puder falar com os nossos jovens isso sabe o quanto antes eles se posicionarem diante de Deus melhor será para a vida dele então então é meio que isso podemos concluir? Amém vamos lá a conclusão diz assim Deus sempre usa os seus vasos em tempos de crise como profeta Daniel entregou uma mensagem em Deus e como estadista foi usado para Deus por Deus para impactar um reino pagão então é isso Deus usou Daniel em todas as áreas onde ele pôde ser usado amém é isso então retomando ó gente entrou aqui também na live e eu não falei não mencionei tipo final a Claudete ela botou a parte do Senhor Jesus cheguei atrasada e ela me mandou um áudio também no WhatsApp dizendo que ela já está se recuperando bem né tudo está correndo conforme o esperado então Claudete Deus te abençoe que bom que a sua recuperação está indo bem né esse é o nosso desejo essa é a nossa oração e que você volte o mais rápido possível né a ativa que eu tenho certeza que é um desejo do seu coração também tá um beijo muito obrigado pelo carinho sempre tá bom então só que eu deixei aqui no final no momento de oração oremos para que o paráter de Cristo seja forjado em nós a fim de que o nome do Senhor seja glorificado em nossa maneira de viver amém amém quem ora hoje? sou eu quer falar que era tudo ah chamou a responsabilidade muito bom vamos orar então vamos lá orar peço oração pelo nosso casamento posso pedir oração? é né tem que lembrar pelo nosso casamento vai tem que lembrar tem que lembrar pelo nosso casamento pela Claudete né e pelo meu pai que fizeram cirurgias bem próximas uma da outra né então peço oração aí e pelos nosso time aí de que tem acompanhado a gente que Deus abençoe vocês cada professor aqui que tá aqui com a gente a cada semana decidindo aprender um pouquinho né com a gente que também tem aprendido né pode ter certeza que a gente quem mais aprende também então muito obrigado por estar aqui sempre conosco Deus abençoe a vida de vocês e é isso oramos então vamos lá oramos Senhor meu Deus e meu Pai muito obrigado por essa oportunidade de estar mais uma vez aqui nesse canal de mensagem para o Brasil inteiro para o mundo inteiro compartilhando um pouquinho mais daquilo que o Senhor quer que nós aprendamos o motivo de oração dessa noite meu Deus é pra que a gente peça a ti um caráter forjado Senhor que não seja as minhas vontades não seja o meu eu que não seja o meu modo de agir mas seja a sua vida refletida em nós meu Deus e em cada passo que a gente der que o seu nome venha a ser glorificado em cada meio que a gente entrar em cada cargo que a gente desempenhar que o seu nome venha a ser glorificado no nosso meio meu Deus eu quero te pedir também Senhor pela vida da Claudete te agradecer pela cirurgia dela que ocorreu tudo bem quero te pedir também que ela venha continuar tendo uma boa recuperação assim também como o pai do Romo o seu Luiz que ele venha se recuperar no seu tempo debaixo da sua presença das suas bênçãos e que o quanto antes ele volte pra ativa mas que nesse período o Senhor venha tratar com o coração dele tratar a sua ansiedade tratar tudo aquilo que ele tem pedido a ti que o Senhor venha ministrar ele com ele todos os dias quero te pedir também meu Senhor pelo nosso casamento que está às portas nós queremos te pedir tranquilidade nós queremos te pedir a tua provisão nós entregamos diante de nossos sonhos nossos projetos nós sabemos que o Senhor cuida de tudo o Senhor já cuidou até aqui fazendo coisas que a gente nem esperava que a gente nem merecia mas o Senhor sempre esteve com as mãos estendidas perante a nós Senhor e que não seja o meu nome não seja o nome do Romulo mas que nesse casamento venha a ser o seu nome glorificado que quando as pessoas olharem para a nossa história venham ver a sua mão poderosa sobre nós meu Deus quero te pedir também a cada um que passou por esse vídeo a cada um que passou por esse canal buscando mais conhecimento da palavra que o Senhor venha preparar bênção sobre a vida deles que o Senhor não venha despedi-los com as mãos vazias porque eles têm estado aqui incansavelmente procurar mais entendimento sobre a sua palavra nós sabemos que a recompensa é grande é muita nós pedimos também meu Deus pela aula de domingo que venha ser uma aula abençoada que venha ser uma aula transformadora que os jovens venham sair com o entendimento Senhor da tua palavra e que eles venham fazer a diferença no meio em que eles vivem é tudo isso que eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus amém nada mente brilhante lembrei de tudo lembrei de tudo ó gente muito obrigada a todo mundo que assistiu a live de hoje o vídeo não se esqueça de seguir a gente no instagram arroba canal do semente arroba polifeitosa e arroba romulo barba então quem me seguir gente comenta lá se veio pelo canal porque as vezes algumas pessoas me seguem eu não sei exatamente quem é né então se você falar ah eu vim pelo canal aí eu sigo de volta e a gente fica compartilhando figurinha aí igual a galera aí que já me segue tá bom pessoal um beijinho não se esqueça também de entrar no grupo do whatsapp que está aqui embaixo dentro do grupo faça parte tem material muito legal sendo disponibilizado lá e também não se esquece de se tornar apoiador desse grande projeto um beijo até a próxima aula valeu tchau gente